Spike no ar. Spike aqui. Spike aqui. Eu não vi essa mulher aqui atrás de mim. E essa Jett deve estar num remorso agora de ter errado o tiro. Por favor. Essa Jett deve estar tipo... Eu estaria nessa condição. Ai ai. Eu direi. É tipo o pessoal pega as snipers né, mas não é fácil de lidar. Requer prática. Ok.